Saul Somos todos vegetarianos, veganos e eu te chamo da Vinô 기자 pois vamososer coitado Tomei o que me faz um braço, não me Tomei o que me faz um braço, não me Eu vou tentar na terra Eu vou tentar na terra E você se sente no polvígano Tomei o que me faz um braço Tomei o que me faz um braço Tomei tem no canto, me faz um braço Eu vou tentar na terra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL